Tá aí meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech Agora nesse vídeo você irá aprender como configurar a sua câmera IP Gadinam ou Bezer, utilizando o aplicativo UC Eu vou estar aqui matando duas onças com tiro só Porque essas câmeras são bem semelhantes E a configuração é praticamente a mesma Então, importante você ter certeza De que ela utiliza o aplicativo UC Você vai pesquisar aí pelo, aliás, procurar pelo manual Que geralmente se encontra dentro da caixinha da câmera Eu já tenho aqui a informação de que ela utiliza o UC É importante porque galera Tanto essa como essa, existem outros aplicativos Que ela já vem de fábrica Então se ela utilizar o aplicativo ICSI, CANRI, etc Existem vários Você não vai conseguir adicionar no UC Então nesse caso você vai procurar qual aplicativo dela Para estar fazendo a configuração Então, tendo já em mente que a nossa câmera utiliza o UC Vamos direto ao ponto Bem, já vou te adiantar que a configuração será feita por cabo de rede Já que você tentou fazer pelo modo Smart Link Talvez sim, talvez não Mas talvez você tentou Não conseguiu Essa câmera não grava áudio Ela não tem microfone Quando você faz a configuração pelo modo Smart Link O seu dispositivo emite ondas sonoras Que é captada pela câmera Então você não vai conseguir Então tem que ser pelo cabo de rede Ou modo AP Vamos fazer pelo cabo de rede Você pode pegar um cabo de rede Sei lá, do seu home theater Da sua impressora Qualquer cabo de rede RJ45 Que a gente vai conseguir fazer a configuração Ah, mas eu quero usar a câmera no Wi-Fi Beleza O cabo de rede é só para fazer a configuração Posteriormente você vai poder ir desconectar E utilizar via Wi-Fi Então, aqui a gente tem Entraba do cabo de rede RJ45 Botão reset E entraba de fonte De imediato já vamos conectá-la na fonte A sua fonte ligada à tomada Cabo de rede Uma extremidade ligada ao seu roteador E a outra você vai encaixar aqui O meu cabo é até pequeno, tá? Esse cabo aqui que eu achei pronto aqui agora Então vai ficar um pouquinho curto Mas vai dar para conectar Bem, conectando Você observa que ela vai acender uma luz Essa luz verde e meio amarelada Que está indicando que ele está conectado O cabo, né? Beleza Cabo de rede conectado E cabo de alimentação também conectado Vamos pegar aqui o nosso celular Com o aplicativo UC baixado Tanto na Play Store Ou App Store A configuração será a mesma Então, no meu caso aqui Eu já tenho várias câmeras conectadas Mas se caso você não tenha Você vai clicar em mais Adicionar dispositivo novo E aqui é a primeira opção Adicionar dispositivo novo Conexão com fio Próximo Aqui ela já identificou a câmera Caso não apareça aqui o ID Você vai pressionar o botão Reset Por cerca de 10 segundos E aguardar mais 30 segundos Que ela vai localizar Você vai clicar sobre a numeração, tá? Aqui ela pede uma senha Essa senha é padrão Ela é 1, 2, 3 1, 2, 3 O que eu fiz aqui? Bem, 1, 2, 3 Próximo Vale lembrar Que O seu dispositivo O seu celular Deve estar conectado Via Wi-Fi Na mesma rede Do roteador Que está conectado Na câmera, tá? De repente você tem Duas internets em casa Ou está usando os dados móveis Você não vai conseguir Eu posso colocar um nome aqui Para a minha câmera, né? Tem aqui já Alguns já tem 8 aqui Pré-definido Mas eu posso colocar qualquer nome Vou dar um nome aqui Aleatório para a minha Colocar aqui Fan Confirmar e ver Meu dispositivo Já está aí Já adicionada Senha RTSP Essa senha serve Para você Utilizar a sua câmera Visualizá-la pelo PC No programa CMS Cliente Ou Caso você irá Visualizar Por o NVR Ou DVR Você pode desligar E também pode configurar Aqui de imediato É bem simples Isso aqui é uma senha Com 6 caracteres Deve incluir Números E letras Então vou colocar aqui Aleatório Qualquer coisa Mas coloca uma Que você lembre, tá? Salvei Já está tudo ok Já sei Câmera já está Já Configurada Se você irá Utilizá-la com o cabo de rede Você já pode Tirar do cabo Aqui, tá? Já pode tirar do cabo Tirar da fonte E já pode fixar No local Onde Ela Irá ficar E as demais configurações Você pode fazer depois Bem Já está aí, ó Você percebe Que ela está com a Com a hora Errada A dapa está certa Mas a hora Está errada Então o primeiro passo Vamos ajustar aqui A data E hora Vamos clicar nessa Engrenagem de configurações Ajuste de hora Você vai selecionar aqui O seu fuso horário Aqui na região centro-oeste Na maioria do país É Brasília Caso Se esteja na região norte Onde existe outro fuso horário Você vai pesquisar um Que se adapte melhor A sua realidade No caso aqui É menos 3 Feito isso Isso é importante Cadê? Porque quando Quando você Falter energia Quando voltar Ela vai Ajustar certinho A data Aliás, a hora Se tiver no fuso horário Errado Ela vai Ajustar Errado Eu clicando aqui Em definir relógio Ela já sincroniza Com o meu celular Então é só confirmar Pronto Já está Certinho aqui Como eu disse Se você for utilizar No cabo de rede Tudo certo Se não Ah, eu quero utilizar No Wi-Fi Então tá, né Vamos fazer a configuração Aqui Para o Wi-Fi Configurações Ajuste De rede Lá embaixo Repare que ela tem Uma atualização É interessante Você sempre manter Atualizada Sempre que pedir Você atualiza Mais uma vez Essa informação Vale tanto Para A câmera Gajinan E para Besder É praticamente A mesma coisa Vou atualizar Depois Para a gente Ganhar tempo Ajuste de rede Você percebe Que ela está com fios Está marcando com fio E ela aparece Aqui A lista de Wi-Fi Que tem disponível Eu vou clicar aqui Na minha Aí você vai Vai confirmar E vai digitar aqui A senha Senha digitada Você deve Confirmar Ela vai demorar Alguns segundos É normal Lembrando que eu não coloquei A anteninha De Wi-Fi Estou bem próximo E essa antena Acaba atrapalhando Quando você for fixar Na parede Ou no local Onde você for colocar Já tem informação Que ela está conectada Está aqui o ícone Indicando que está conectada Tudo ok Eu já posso voltar E Mais uma vez Voltar Ver aqui A imagem da minha câmera Conectada No Wi-Fi Beleza Tudo certo Essa câmera interessante Ela tem aqui Esse ícone Que você consegue Desligar O infra dela Né Consegue desligar Por aqui mesmo Pelo aplicativo Eu até tenho um vídeo Aqui falando Explicando como desligar O infra dela Algumas câmeras Como é o caso dessa Você consegue desligar Direto no aplicativo Então isso aqui é interessante Caso você coloque ela Em local bem iluminado Durante a noite Para ela não ficar Preto e branco Você vai marcar aqui Ela vai Captar a imagem colorida Porque como vocês sabem Durante a noite Com o infra ligado A imagem fica Preto e branco Bem Já pode desconectar Podemos desconectar Aqui a câmera Tanto da Da fonte Como do cabo de rede E fixá-la No local Após fixar Não esquece de colocar A anteninha Que bem provável Dependendo da distância Ela vai aí perder Qualidade na recepção Do sinal Eu vou atualizar E é bem provável Que ela já desconectou Estou mostrando conectado Mas Ela não está conectada não Pode ficar tranquilo Que após Fixar ela lá Alimentação chegando Ela vai conectar Vai ajustar Data e hora Automático Não precisa você Fazer essa configuração Já está Tudo Tudo certo Agora sim Informação que está Desconectada Então é isso aí galera Aquele abraço Deixe seu like Se inscreva no canal Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Também pode me chamar No WhatsApp Vou deixar na descrição Link Dessa câmera Besder E também Dessa Gádina Que foi a Utilizada No vídeo E De demais câmeras Que eu tenho aqui Disponível Isso o link No mercado livre Caso queira Adquirir comigo Diretamente Também pode chamar No WhatsApp Estou localizado aqui Na cidade de Anápolis Aqui na região Centro-Oeste Um abraço E Tudo de bom